E aí, professor? Vamos começar! Agora chegou a grande hora, estamos aqui na nossa aula hoje. Vamos começar com o aquecimento diferente. Molejo. Isso. E vai. Vai e volta. E vai. E vai. Olha o balanço. E vai lá. Cira e volta. Cira e volta. Mais um. Você está falando mais atrás do teu. Quero ver que vai. E volta. O aquecimento e os balanceamentos. Agora aqui. Baixa. Cira e vai. E vai. Cira e cresce. Cira e cresce. Hoje eu trabalho de alocamento global. E vai. Cira e cresce. Mais quatro. Mais três. Mais duas vezes. Mais uma vez. Agora aqui. Vem aqui. Vem aqui. E vem para cá. E vai para lá. E o estabilidade. Vem. E vai. E vai. Lado. Lado. E vai. E vai. Puxa os dois aqui. Alô, galera. Deixa aqui. Deixa a porta. Em cima. E volta. E vai. E vai. Hoje nós estamos começando a aula diferente. Os alocamentos globalizando. Ela trabalhou bastante. A parte de estabilidade. E vai. E vai lá em cima. E vai. Ah, só falta o soco. Espeito esses outros. Ah, só falta o soco. Isso é bem, bem. Ó. E vai. E... Agora aqui, ó. Um, dois, equilíbrio. Um, dois, equilíbrio. Tipo, mais praia. E vai. E vai. Preparam lá. E vai. E vai. E vai. E vai. E vai. Rolando. E... E mais uma vez. Uau. Vamos soltar aqui, ó. Arroz, porra. Você tá suco. Vai. Vem. 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 Olha, o nosso é amador, né? Vem. Solta bem. Solta bem. Mais quatro. Mais três. Opa. Mais duas. Seis. Agora, então, tá aqui muito livre, hein? Olha lá. Aqui. Arruda. E volta. Ó. Eleva aqui. Avança. E volta. Por cima. Vai. Direita. Avança. E volta. Esquerda. E vai. Puxa. Avança. Tá vendo? Como pode? Deixa eu treinar isso. Fica muito tempo sentado nessa... Ele é, Gabi. Aí, puxa. E volta. Avança. Corre. Indui na voz. Você. Vai na barriga. E vai. Trouxe. Perna afastada aqui. Vamos fazer aquele agachamento de aquecimento. Segura de frente. Para a rodinha. E na frente. Vamos fazer o braço. E vai. E bate. E anda. Corta. E vai. E vai. Estamos aquecendo. Essa é a parte do aquecimento. O exercício ficou mais dinâmico. E vai. Ótimo. E vai. Mais duas vezes. Mais uma vez. E... Agora aqui, ó. Puxa. E vai. E volta. Esquerda. E vai. Esquerda. E vai. Continua. Eu quero ver. Só falta esse sorriso. Eu quero ver. Ah. Está ótimo. E vai. Mais duas vezes. Aqueceu? Faltou nos dois anos. Faltou nos dois anos. Faltou nos dois anos. Faltou nos dois anos. Perna afastada aqui. Ó. Solta lá. Vira bem. Vira bem. Mais quatro. Mais três. Mais duas vezes. Mais uma vez. Zero a dez. Como é que foi isso? Eu gostou. Eu gostou. Eu gostou. Zero a dez. Cinco. Cinco, seis. Vamos lá. Está escutando bem a música, Donalinha? Eu sou bom. Ficar uma água. Tá bom. Lá. Agora é hora da aguinha. Bebe uma água. Dá uma pausa. A gente já volta. Está bebendo a aguinha. Bebeu a aguinha? Então, amigos, gostaram das nossas dicas de aquecimento com música? Ah, espero que sim. Não se esqueça, na próxima aula, no nosso canal do YouTube, aqui no Instagram, nós vamos colocar a continuação, que aí vem as rotinas aeróbicas e os exercícios de fortalecimento. Então, esta aula tem uma sequência. Não se esqueça. Fica ligado. Fica ligado. Se inscreva no nosso canal do YouTube. E, olha, eu e a Donalinha estamos adorando os comentários que vocês estão deixando. Tá bom? Compartilhe com seus amigos. Ok? Um abraço. Até a próxima aula. Não se esqueça. Próxima aula. Tenha continuação.